Saúdo com a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar que a gente está em pé e vamos orar. Senhor Deus, eu quero, como ministro do Evangelho, te entregar a cada pessoa que está aqui participando, que se deslocou, que veio até aqui, para estar debaixo do teu teto, na tua casa, que tu possa abençoar. E também quero te entregar, Senhor, agora, cada pessoa que está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, por onde for, e te entrego ainda, Senhor, aquela pessoa que não hoje, mas no futuro, for assistir esse vídeo, e que eu sei que para todos, para o que está aqui, para o que está na internet, pelo que estará ainda, tu tens uma palavra, que essa palavra se concretize, que eu seja apenas o mensageiro, mas que a palavra venha do teu trono. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Podem se sentar. Estou muito feliz de estar aqui com o pastor João Odair, com a pastora Cátia, com a deputada Celina, com o meu amigo Oliveira, com o Heber, aqui também com a Marta, que está sempre abençoando lá os cultos da Frente Parlamentar Evangelica, com o dom que Deus lhe deu. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, que, repito, nós estamos no meio de uma pandemia, mas só quem já experimentou estar na casa de Deus sabe a falta que faz. Então, nós sabemos, e por isso nós queremos estar aqui com todos os cuidados. estamos aqui com afastamento, com álcool, com máscara, mas queremos exercer o nosso direito constitucional de... Tem gente querendo atrapalhar, mas não vai conseguir. Está amarrado. Nós queremos exercer o nosso direito constitucional de liberdade de culto, de liberdade de religiosa, de liberdade de reunião. Não é um favor, é um direito. Mas eu não quero vir falar das coisas do direito. Quem não me conhece, eu sou desembargador federal no Rio de Janeiro, no TRF2, sou professor universitário, tenho uma carreira na área jurídica, mas também outra no magistério, e, contra a minha vontade, fui ordenado ao ministério, porque o pastor me procurou e falou que queria me ordenar, e eu disse que não, que já é difícil ser crente, imagina pastor. Então, pegando lá, eu sou um homem da lei, então a gente pega lá as regras, e a gente sabe que tem mais, o pastor tem mais obrigações e deveres do que a ovelha. Então, eu falei, não, já estou aqui com trabalho suficiente, mas recebi uma palavra profética que era para aceitar. Então, estamos aqui para obedecer ao nosso mestre. E daí eu fui ordenado, sou ordenado pastor pela Igreja Batista Getsemane, o que significa que eu sou petecostal, e tenho tentado fazer esse trabalho, através de livro, de palestra, de levar. Uma coisa que é importante saber, este livro, a Bíblia, ele ensina como ter sucesso, ele ensina como falar bem em público, ele ensina como fazer negócios, ele ensina como construir uma carreira, ele ensina como fazer uma amizade, ele ensina como salvar um casamento, ele ensina como ganhar dinheiro do jeito certo, ele ensina como gastar o dinheiro. Então, a gente sabe que esse livro, divinamente inspirado, Regra de Fé e Conduta, como nós escolhemos, nós sabemos que ele traz a palavra da vida eterna, o caminho para a gente ser perdoado pelos pecados, a gente sabe disso. Mas muitas pessoas lá fora, muitas pessoas que estão me ouvindo agora pelo YouTube, ou Instagram, eles não acreditam nisso, é um direito deles não acreditar nisso. O que a gente tem que fazer é dizer, olha, tenho uma boa notícia para você, eu tenho boas novas para você. Que boas novas são essas? Que Deus nos ama, que Deus tem um plano para a nossa vida, que Deus escreveu uma carta de amor para a gente, a Bíblia. e a pessoa é que movida pelo Espírito Santo vai querer ou não. É uma escolha. Uma escolha que nós fizemos. mas esta pessoa, se não quiser fazer essa escolha, ela não deveria perder o que esse livro ensina sobre assuntos que interessam para ela. Porque ela está interessada em ter sucesso profissional, ela está interessada em sucesso financeiro, ela está interessada em ter um bom casamento, em ser uma pessoa respeitada, e o livro ensina. Então nós temos dois grandes privilégios aqui. O primeiro é nós temos a salvação que esse livro conta, que está à nossa disposição. Que a Bíblia diz que Deus quer salvar a todos. E nós já fizemos essa opção. Mas nós também temos um livro que nos ensina como tocar a nossa vida. Não é um livro só de religião, é também de religião. Agora, a pessoa que não quiser ter essa religião, ela pode ser beneficiada. E não sou eu que vou tomar a decisão dos outros. Assim como não quero que ninguém escolha a minha religião, eu quero escolher a minha religião, eu quero ser de Jesus, eu também não posso querer escolher a religião do outro. Eu tenho que respeitar a liberdade religiosa do outro. E Jesus disse que o diabo vem para matar, roubar e destruir. O ladrão. O ladrão da paz, o ladrão da vida, o ladrão de tudo. O diabo vem para matar, roubar e destruir. E que ele, o filho do homem, veio para desfazer as obras do diabo. Ora, se tem alguém que está destruindo a sua vida, destruindo o seu casamento, destruindo a sua carreira, e eu ensino alguma coisa da Bíblia, ainda que esta pessoa não aceite Jesus como salvador, se ela salvar o casamento dela, a carreira dela, a honorabilidade dela, é trabalho também do Cristo. Vocês conseguem entender isso? O que eu quero tentar passar para você é que nós temos a obrigação religiosa de evangelizar, de levar as boas novas, mas que nós também temos o dever de dizer, olha, este livro ensina a resolver problemas que você tem. E se o Espírito Santo atuar ali, pode ser que saia mais coisa disso, mas se não sair, já é trabalho do Cristo. Quando o sujeito está com fome, você vai dar comida para ele, independente de ele aceitar Jesus ou não, correto? Ou você só vai dar comida para quem tem fome se ele aceitar Jesus? Não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala para ajudar o necessitado. Correto? Ora, se ele está com fome de comida e você dá comida para ele, e de preferência se você ensina ele a ganhar a sua comida, a trabalhar, a crescer, este mesmo gesto de generosidade precisa acontecer quando o assunto é a vida profissional, quando é a vida financeira, quando é a vida sentimental. Então, eu vou falar de coisas aqui que se aplicam ao ateu. Se um ateu pegar o que está escrito na Bíblia e praticar, ele vai ter os benefícios que essa coisa traz. E o mais assustador, meus irmãos, é que alguns dos nossos irmãos, talvez você, e eu vou falar isso com todo amor do mundo, talvez você já tenha aceitado Jesus, frequente a igreja, entregue seu dízimo, sua oferta, mas não esteja seguindo aquilo que a Bíblia fala. E se você não está seguindo aquilo que a Bíblia fala, vai ter uma consequência. Isto, este livro, traz as leis espirituais. E quando eu falo leis espirituais, eu estou falando não só das leis de pecado, de salvação, mas também de outras leis. Por exemplo, a Bíblia diz que tudo o que o homem semear, isso também se fará. Você acredita nisso? Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Esse ensinamento tem uma verdade que funciona para todo mundo. Vou provar. Quem aqui está querendo emagrecer dois ou três quilos ou cinco quilos? Levanta a mão. Por que você está querendo emagrecer? Porque você não respeitou a lei da semeadura. Você já está com o celeiro cheio e continua semeando. Você tem que parar de semear. Está correto ou não está correto? Então, essa palavra, tudo o que o homem semear, isso também se fará, ela vale para a vida espiritual, para a salvação ou não. E isso vale para uma carreira, para uma vida, para um casamento, mas isso vale para coisas mais simples. Quem aqui quer passar no vestibular, no Enem? Levanta a mão. Quem quer aqui passar no concurso público? Levanta a mão. ou glória. Você está... Então, vamos lá. Vamos tornar isso aqui mais emocionante. Quem aqui quer passar num concurso? Fique em pé. Gente, olha só. Eu vou tentar de novo. Se eu vier aqui e disser que eu fui ungido hoje, profeta por Deus, para fazer o sujeito passar em concurso. Quem quer? Quem quer? Não parece. Gente, está parecendo igreja batista, gente. Tradicional. Eu falo isso porque eu venho de igreja batista tradicional, tá? Por isso é implicância. Vamos lá, gente. Quem quer passar em concurso? Amém? Então, fique em pé. Você quer passar em concurso. Agora, é sério. Você não mente para o pastor, você não mente na igreja, você não mente diante do altar. Você sabe que o último que fez isso aí lá na Bíblia conta, morreu na hora. Estou desejando mal para ninguém, só estou contando. você que quer passar em concurso, que quer receber essa benção e que está aqui hoje, que Deus trouxe aqui, você já está semeando tudo aquilo que você sabe que tem que fazer, você sabe que tem que estudar, você sabe que tem que rever, você sabe que tem que fazer exercício, tem que fazer simulado, você sabe que tem que ser disciplinado, você sabe que tem que ter o horário de descanso, você sabe que tem que prestar atenção na aula, é isso que é semear, o certo, você já sabe, eu não preciso te contar isso. Se você não minta dentro da igreja, não minta também para o desembargador, é pecado e é crime. Se você já está semeando tudo que você tem que semear para colher a aprovação, você pode se sentar. Seja homem ou seja mulher para não se sentar faltando com a verdade. Vocês estão vendo? Você quer uma coisa, mas você não está semeando essa coisa. Então, Deus me mandou hoje aqui para falar o que para você? Meu irmão, eu não vou impor a mão aqui e falar para você passar em concurso, não. Porque Deus já falou, pode sentar, não vou deixar você em pé a pregação toda, não vou botar você de castigo. Vamos lá. Deus diz o que? Viste o homem diligente, hábil, perito, naquilo que ele faz, ele será posto entre os reis, não permanecerá entre os de posição inferior. Está na Bíblia, provérbios. viu o concorceiro hábil no que faz, ele vai para o topo, para a lista de aprovado. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, a Bíblia já disse que aquele que busca sabedoria, busca uma coisa boa, que na sua mão direita tem riqueza e na outra vida longa. Então, a Bíblia já falou para você estudar, já falou para você se disciplinar, não vai ter uma benção de passar em concurso. Eu achava, pastor João, que porque eu era crente, batizado, cantava no coro de adolescente, lia a Bíblia todo dia, que Deus ia me abençoar e que eu ia passar no concurso. E eu tinha mais absoluta certeza que eu ia chegar lá no dia do concurso e na hora da prova eu ia receber a prova e orar o céu ia se abrir glória, música, luz, ia sair o arcanjo Miguel pilotando uma carruagem de fogo, ia dar um cavalo de pau do lado da minha carteira e ia falar toma filho, e aí eu pegar valeu Miguel, o que que era aquilo? O gabarito. Gente, eu tinha fé e a fé é o firme fundamento de todas as coisas. Sabe aquela história, Deus não escolhe os capacitados o capacito escolhido? Não é assim que funciona no concurso, não. No concurso, Deus escolhe aqueles que se capacitaram, aqueles que pagaram o preço, aqueles que leram esse livro e falaram assim, esse livro diz que eu tenho que estudar. Vamos tornar o negócio mais sério. Quem aqui quer ter um casamento feliz? Quem aqui quer chegar em casa e ter vontade de chegar em casa? Quem quer estar apaixonado pelo marido, apaixonado pela esposa? Quem quer ter um cúmplice? Quem quer companheiro, uma companheira, alguém que você fala assim, como que eu gosto de estar do lado desse? Quem quer isso? Levanta e fica em pé. Vamos lá, eu estou de costas, não quero nem olhar para não ver. O resto do povo não quer um super casamento legal e feliz? Ué, está justo. Quem quer ter ou manter um lindo casamento? É, não, 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 a culpa foi minha, eu que estou errado. Gente, eu vou fazer um negócio muito difícil para vocês, mas eu estou confiando em vocês e não é para você depois ficar chateado com o marido ou com a esposa. Você acha que você já está semeando tudo que você pode semear para ter ou manter esse casamento? Senta. Ou você acha que você pode melhorar um pouquinho? Se você acha que você pode melhorar um pouquinho, você tem que ficar em pé. Olha só, gente, olha só, gente, obrigado, pode sentar todo mundo. O evangelho é uma coisa viva. O evangelho é uma coisa que funciona. Por que que nós estamos há dois mil anos sendo perseguidos, há dois mil anos sendo ridicularizados, há dois mil anos o pessoal dizendo que a gente é idiota, e por que a gente continua, e por que a gente continua crescendo? Porque o evangelho funciona, porque Deus existe, porque Deus fala, porque Deus cura, que Deus transforma, porque Deus liberta, tira o cara da droga, tira o cara do pecado, tira o cara do adultério, cura a doença. Alguém conhece um caso de gente que estava desenganada pela medicina e que Deus curou? eu conheço, você conhece? Então agora, é só você olhar nas redes sociais, um monte de gente dizendo que pastor engana, porque pastor promete cura, eu tive a minha filha curada, a medicina disse, não tem jeito, eu entrei em oração, o pastor virou e falou assim, olha, vou orar, quando ele terminou de orar, Deus falou no meu ouvido, eu essa oração, isso foi uma sexta-feira, na segunda-feira, minha filha foi começar o tratamento de uma doença incurável, que era só paliativo, e aí o médico falou, olha, eu não sei o que aconteceu, mas ela não tem mais nada, e não é só isso que Deus cura, Deus cura, gente ruim, se você deixasse o ilha só por conta do ilha, eu ia ser um cara competitivo, egoísta, pessoal, ah, você é um cara legal, você é uma pessoa legal, que ajuda os outros, não sou eu, é Jesus em mim, eu estou falando isso, que você pode estar aqui, ser um marido ruim, uma esposa ruim, um concurseiro ruim, um empregado ruim, um empresário ruim, mas Deus tem cura para você, agora, tem que entrar no jogo, se você veio hoje aqui, ou está assistindo isso pela televisão, pelo Instagram, por onde for, você quer passar no concurso, se você não está fazendo o que tem que fazer, não é Deus que precisa fazer um milagre, é você que precisa ser o milagre, tem um homem, Nick Vujicic, não tem os braços e nem as pernas, e ele disse que na adolescência dele, ele orava pedindo a Deus para de manhã ter aparecido pernas e braços, e ele pediu isso por muito tempo e Deus nunca atendeu, até que chega um momento que ele tenta suicídio, porque ele achava que a vida dele ia ser terrível, porque ele não tinha braço nem perna, que ele era inválido, que ele era inútil, e ele diz que ele era tão ruim, não ter braço e perna, que nem se matar, ele conseguiu, mas 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 aí tem tem um momento em que ele chega e diz eu estou pedindo a Deus um milagre, mas agora eu entendo que Deus quer que eu seja um milagre, você pode pedir milagre para Deus, eu vivo pedindo e Deus faz milagre, posso te contar vários aqui, mas eu vim dizer que assim como você pede a Deus que ele faça o milagre que você quer, eu estou aqui para te dizer que Deus pede a você que você seja o milagre que ele quer, e eu quero saber se você vai dizer sim ou não para Deus se Deus botou aí dentro a vontade de fazer concurso ele dá o querer o efetuar mas esse efetuar tem o seu milagre tem a sua parte meus irmãos quando Deus não muda as circunstâncias é que ele quer mudar você às vezes o problema que você está passando é porque você semeou um monte de porcaria e você está colhendo e você ai Deus não me ouve Deus está chateado comigo o céu está de bronze o céu está de bronze nada o céu está aberto este céu mandou um livro dizendo assim quem semeia semente ruim vai colher coisa ruim quem semeia coisa boa vai colher coisa boa que para eu colher alguma coisa eu tenho que semear muitas sementes porque algumas sementes o passarinho vai comer outras a terra não vai ser boa outras o sol vai queimar mas o semeador semeia muito e daquela que vingar e vão ter algumas que vão cair igual a terra vão vingar vai produzir e vai produzir muito estão entendendo Deus quer que você seja um milagre você veio aqui pedir um milagre amém vamos orar por ele eu creio que Deus pode realizar mas eu também queria que você estivesse participando dessa conversa disponível para Deus para você ser um milagre o sujeito ruim quer ser um péssimo marido e vira um marido que a esposa fala esse é um bom marido minha mulher diz que eu sou o melhor marido do mundo tudo bem que tenha boa vontade dela mulher de Deus mas sabe como é que foi o projeto eu virei sentei na frente dela peguei e falei meu amor o que que falta para eu ser um bom marido a bíblia ensina você perguntar Jesus perguntava o que que você quer o que que estão dizendo que eu sou qual é o seu problema Jesus perguntava se Jesus quer Deus pergunta imagina a gente e eu perguntei e aí minha mulher começou a falar e falar e falar e falar e falar e eu fui ficando nervoso que eu não sabia que o negócio estava tão ruim para mim ela começou a falar tanto que eu tive que falar peraí amor eu peguei um caderno e anotei quando terminou quando ela terminou eu olhei para aquele monte de coisa e eu falei eu sou um péssimo marido eu falei não eu pensei eu não ia confesso você não confessa crime assim eu pensei gente eu sou um péssimo marido eu achei que eu estava bem eu tomou a berça essa mulher deve gostar de mim que eu jamais ia ficar com traste desse eu só tomei consciência do problema que eu tinha porque eu perguntei uma prova que você vai reprovado uma demissão não conseguir um emprego quebrar uma empresa pode ser parte de um processo de crescimento onde você toma consciência de que você ainda precisa aprender mais coisas a minha empresa que pode ter sido a pandemia não teve culpa sua tudo bem mas muitas vezes a culpa da empresa quebrar foi sua mesmo o desemprego a empresa teve um problema e teve que demitir a culpa não é sua mas as vezes a culpa é sua mesmo o que eu estou tentando te dizer é que para eu virar um bom marido eu tive que passar vergonha eu tive coragem de perguntar tive coragem de ouvir tive coragem de anotar descobri que eu estava mal aí eu viro para minha mulher e falo meu amor você é mulher da minha vida você é um presente de 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 você merece um bom marido e se não merecesse eu tenho o dever bíblico de ser um bom marido não tem nada a ver com se minha mulher merece ou não presta atenção você honrar o seu pastor você ser um bom marido uma boa esposa um bom filho um bom pai um bom vizinho um bom empregado um bom patrão não tem nada a ver com outro merecer tem a ver com o plano de Deus tem para tua vida quer dizer que eu vou ser um bom marido mesmo que a minha esposa não mereça exatamente isso você entendeu bem e por que que Deus pede isso porque ele te trata de um jeito que você também não merece então ele tem moral para pedir o que que eu virei para minha mulher e falei meu amor olha só você merece um bom marido escolhe três coisas nessa lista está pensando de mim mal de mim ela achou que é só três coisas não eu falei escolhe três coisas eu vou começar por essas três coisas que você que é o cliente que vai escolher os três piores problemas que eu vou consertar esses três quando eu tiver terminado esses três eu vou partir para mais três eu fiz um crediário um credi marido no final do parcelamento ela ia ter um marido legal isso levou anos mas aconteceu então quando eu estou dizendo aqui para você você quer um casamento você quer um emprego você quer sua empresa você quer o seu mestrado você quer falar uma língua estrangeira você quer ser um líder você quer o que você quer Deus diz para você hoje meu filho se você quer você pode mas você precisa entrar no jogo eu não vou fazer tudo o mar se abriu quando Moisés pega o povo e anda em direção ao mar a pesca maravilhosa aconteceu quando Simão foi de novo pescar e foi mais fundo e jogou a rede o cego de Jericó foi curado porque ele gritou Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim havia muitos cegos ali um monte de cegos qual virou alguém que via aquele que falou senhor eu quero ver se você chega aqui você não quer nada você sai daqui sem nada Jesus sempre pergunta o que que você quer o que que você quer você precisa sair daqui querendo alguma coisa e aí eu quero trazer a memória de você uma história que você já conhece quem conhece a história de Golias Davi Golias levanta a mão todo mundo recomendo que você leia a história de Davi Golias depois primeiro a Samuel 17 para você pegar os detalhes mas eu queria marcar contigo algumas coisas alguém sabe qual era a altura de Golias 2,83 uns falam 2,90 você concorda que era complicado lutar com um cara desse tamanho sim ou não mas sabe todo mundo sabe que estava todo mundo com medo de Golias você sabe disso não sabe todo mundo apavorado sim ou não você sabe porque que o problema era tão grande que levaram 20 anos para enfrentar o problema eles tinham que ter declarado guerra 20 anos antes Golias ia ter um metro e meio ah Golias não ia ser nada está entendendo Golias foi um problema porque levou muito tempo para enfrentar Golias o seu peso está sendo um problema hoje se você não enfrentar daqui a um ano vai ser muito pior o seu câncer hoje pode ser pequenininho se você faz o exame de mama o autoexame se vai lá fazer você pode pegar o câncer num tamanho que você cura câncer de próstata a gente daqui a pouco tem outubro rosa novembro azul gente vale para qualquer câncer para qualquer doença se você enfrenta logo resolve o seu casamento pode estar ruim quanto mais tempo levar para você começar a enfrentar esse problema e consertar o seu casamento mais difícil vai ser o pessoal aí do concurso quanto mais tempo levar para você começar a estudar sério maior Golias vai ficar você que está aí que está tendo intimidade que está tendo conversa demais está dando carona demais está passando tempo demais com alguém que não é o seu cônjuge Golias está crescendo daqui a pouco você está apaixonado você tem que cortar isso logo eu não sei qual é o tamanho do Golias se o Golias já está grande eu quero te dar uma boa notícia com Deus Davi que era um adolescente venceu Golias mas meu irmão minha irmã você vai esperar Golias ficar grande só vai sofrer mais só vai doer mais só vai causar mais mágoa só vai causar mais dor a você e a quem está ao seu redor então qual é a minha proposta para você para agora e pensa qual é hoje na sua vida o maior Golias que você está deixando crescer você está criando um monstro no quintal você consegue pensar pensa aí pode ser até mais de um mas você pensa assim o que que eu não estou enfrentando o que que eu não estou dando importância o que que eu sei que vai me dar problema e eu não estou sendo homem ou mulher suficiente de começar a resolver isso não sei se é uma dívida não sei se é um padrão de vida não sei se é o estudo se é relacionamento eu não sei não é função minha saber isso isso é função sua pensa naquilo que você tem para enfrentar e que você não está enfrentando e está crescendo você vai fechar o teu olho baixar a sua cabeça fechar o seu olho estou esperando você fazer isso e você vai conversar com Deus agora vai falar Deus traz aqui na minha memória qual é o Golias que está crescendo qual a coisa que eu estou sendo covarde medroso tímido frio morno na hora que você pensar nessa coisa ou nessas coisas você levanta a mão para eu saber que você já conseguiu identificar um Golias que está crescendo só levanta a mão aí para eu saber quem já pensou num Golias amém 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 pensou no Golias qual é o problema que você está deixando crescer muito bem pode abrir o olho pode olhar para mim o que eu queria te desafiar hoje hoje é um culto de ensino a ideia de hoje é ensino então eu estou aqui como ministro do evangelho ensinando a derrubar Golias e te mostrei que você é mais fácil dói menos derrubar o Golias quando ele está pequeno quanto mais tempo você levar para pegar Golias pior para você pior para sua família você pensou no Golias pensou no Golias aí para derrubar você precisa sair daqui falando assim olha hoje eu fui lá na catedral baleia e Deus mandou um funcionário dele lá um garoto de recado dele para ele mexer comigo para ele me desafiar para ele botar o dedo na ferida para a gente curar a ferida para a gente mudar vai sair daqui um concurseiro diferente um marido diferente uma esposa diferente um patrão diferente um empregado diferente ah William eu quero ser um patrão diferente como é que eu faço eu quero mas como é que eu faço para ser um patrão diferente leia a Bíblia por exemplo a Bíblia diz aquele que cuida da figueira deve comer do seu fruto você quando tem lucro na empresa você pega uma parte e distribui com seus funcionários você não precisa da CLT nem do congresso nacional para isso não basta a Bíblia basta a Bíblia ah como é que eu vou ser um funcionário melhor muito fácil a Bíblia diz para você tratar o seu patrão como se fosse o próprio Jesus ah sério é não fui eu que inventei isso não jamais ia dar uma tarefa dessa para alguém mas a Bíblia deu você já trata o seu patrão como se ele fosse o próprio Jesus levanta a mão você ainda não trata o seu patrão como se fosse Jesus levanta a mão então veio aqui para sair daqui com uma missão eu te garanto que se você tratar o seu patrão como se fosse Jesus como a Bíblia manda não eu a Bíblia quando ele pensar numa promoção ele vai pensar em você quando a empresa tiver com problema ele tiver que demitir garanto que você vai ser o último a ser demitido sim ou não e é é o caso quer ver outra coisa para ser melhor patrão empregado que for trate o outro como você gostaria de ser tratado você gostaria de ser casado com você Deus me livre pastor queima você está rindo você tem que ser alguém como marido que você se fosse mulher você ia gostar de estar casado com você você tem que ser como marido marido que você quer para sua filha eu sou pai de uma menina uma moça de 19 anos às vezes eu fico falando assim como que eu quero que seja o marido da minha filha o marido da minha filha que eu tenho que escolher é ela mas o que eu posso fazer orada aconselho mas ela que vai escolher agora essa pergunta me obriga a eu ser o marido que eu gostaria para a minha mulher o marido que eu gostaria que minha filha tivesse sabe como eu trato meus funcionários lá na olha só ainda estou com o default da quarta vara eu fui promovido há pouco tempo sabe como é que eu trato meus funcionários na quarta vara que era onde eu trabalhava até março eu pensava assim se eu fosse o funcionário como eu gostaria que o meu juiz me tratasse sabe como que a gente trata o sujeito no balcão da quarta vara como que nós gostaríamos de ser atendidos se nós tivéssemos com problema na justiça e chegássemos no balcão como que a gente quer ser atendido no balcão é exatamente como a gente vai atender por isso que a gente sempre foi uma vara produtiva elogiada quando eu fui promovido não deixei nenhum processo em atraso mas por que? porque tem as regras então eu queria te desafiar a fazer isso você vai sair daqui hoje e vai falar assim vou começar a matar o meu Golias agora hoje hoje o Golias começa a morrer mas tem mais eu já estou terminando ou quase tem uma coisa que eu queria ler para você aqui 1 Samuel 16 17 verso 16 a 18 chegava pois o filisteu pela manhã e a tarde apresentou-se por 40 dias e disse Jessé a Davi seu filho toma peço para os teus irmãos esta éfa deste grão tostado e estes dez pães e corre e leva ao arraial a teus irmãos porém estes dez queijos de leite suponho que eles eram mineiros porém estes dez queijos de leite leva ao capitão olha olha só a sabedoria judaica aqui ele mandou comida para os filhos mas mandou o queijo para o capitão qual foi a última vez que você fez um agrado para o teu chefe qual foi a última vez que você fez um agrado para o teu marido para a tua esposa qual foi a última vez que você fez um agrado para o teu líder gente é para levar o queijo rapidinho para ir para o próximo item tem como você imaginar um queijo que você possa dar para alguém gente um bombom você passa na padaria e compra um bombom aí quando você chega na portaria do prédio chega para o porteiro dá um bombom um serenata de amor um sonho de voz fala olha eu queria te dar isso aqui é simbólico é só um bombom mas é uma forma de eu te agradecer por você estar aqui tomando conta da gente ajudando e dá o bombom é possível fazer isso sim ou não? chegar em casa leva uma flor para a esposa olha essa flor é para dizer que eu sou muito grato para você me aturar e a esposa fala você está fazendo isso porque o pastor William falou para fazer você por favor não é irmão você por favor faça a sua parte você pensa num queijo aí que seu marido goste e dá o teu jeito de agradar o teu marido um monte de mulher aí procurando marido Deus te mandou um e tu não está tratando o homem bem ah ele não merece já falamos sobre isso essa noite todo mundo entendeu a história do queijo todo mundo vai sair daqui falando eu tenho que semear o que eu quero colher sim ou não todo mundo vai sair daqui dizendo o seguinte olha eu tenho que matar golias quanto mais cedo melhor sim ou não vai pensar num queijo para entregar para quem merece o queijo e um queijo para quem não merece o queijo mas você vai entregar assim mesmo porque você quer levar é isso gente tem estudo quando o professor pega um aluno e diz que ele não vai aprender ele diminui a capacidade de aprendizagem do aluno ele desgraça a vida do aluno agora se o aluno não tem capacidade mas ele fala não você é capaz você pode eu acredito em você ele aumenta a capacidade do aluno você tem que parar de criticar aliás essa história aqui tem uma história aqui no versículo 25 a 30 que quando Davi descobre que quem matasse o gigante ia ganhar isenção de tributo honra fama e casar com a filha do rei morar no palácio ele ficou encantado com as propostas de trabalho olha tem um gigante ali para matar se você matar você não paga mais tributo casa com a filha do rei você vai ter um todo mundo estava pensando no gigante todo mundo se acovardou Davi pensou no que ganha quem matar o gigante ah mesmo se você pensar na quantidade de matéria que tem para estudar está pensando no gigante se você pensar você tomando posse no carro você entrando na faculdade é diferente para ser um bom marido não é fácil se você pensar nisso vai ficar difícil mas se você pensar o que eu ganho se eu for um bom marido primeiro a aprovação de teu Deus opa isso me interessa primeiro uma mulher feliz gente grava essa palavra happy wife happy life você não sabe inglês anota e depois pesquisa que você vai ver estou te dando uma dica boa dica de casamento hoje no culto de estudo esposa bem tratada vira princesa esposa maltratada vira bruxa escolhe aí o que você vai semear não fui eu que criei isso só estou contando como funciona quando Davi viu o que ele tinha de prêmio ele começou a perguntar mas é isso mesmo aí vem o irmão dele que devia ser o apoio dele e fala o seguinte versículo 25 a 30 e ouvindo verso 28 e ouvindo Eliabe seu irmão mais velho Davi falar àqueles homens acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse por que que você veio aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração que você veio para ver a peleja quem devia apoiar Davi falou que ele não valia nada que ele era presunçoso que ele era dissimulado que ele cuidava de pouca ovelha alguém aqui já ouviu uma palavra de desmotivação de desesperança de alguém que você gostaria de ouvir uma palavra de apoio já aconteceu com você várias vezes a Bíblia está ensinando o que que Davi fez quando quem devia apoiar não apoiou ele brigou ele chorou ele sentou na calçada lá e ficou dizendo que a vida dele era ruim ele saiu falando mal dele hábio não se você ler o texto quando chegar em casa você vai ver que ele que isso eu só estou aqui fazendo uma pergunta e saiu de fininho ele não discutiu com ele hábio porque ele hábio não resolve a vida dele quem resolvia a vida dele era Saul que podia deixar ele lutar com o gigante para ganhar tudo que ele queria quem aqui já teve um ele hábio na sua vida levanta a mão quem aqui tem a má notícia que ele hábio e continua por perto levanta a mão sabe o que você tem que fazer com ele hábio sai fora não discute mentalmente rejeita e abençoa mentalmente fala alto para não ter discussão mentalmente eu rejeito essa palavra de derrota e eu sei que Deus pode me dar vitória mentalmente agora vamos lá hoje é culto de ensino hoje é para sair daqui diferente quem aqui admite que já foi ele hábio para os outros abaixa a mão que é muito fácil reclamar do ele hábio desmotivar a gente mas tem gente aqui não precisa ser profeta para saber disso que fica fazendo isso com o filho com a mulher com o marido com o primo quem aqui tem sido ele hábio na vida de alguém levanta a mão é para confessar os pecados está na bíblia quem aqui tem sido ele hábio levanta a mão então meu irmão você veio hoje aqui para você confessar o seu pecado e você confessou teve coragem meus parabéns mas largar o seu pecado e essa pessoa que você desmotivava você vai lá e vai falar assim olha eu queria te dizer uma coisa me desculpa se eu te desmotivei eu torço por você você é capaz beleza vamos lá outra coisa que tem aqui só tem mais duas coisas daqui a pouco eu termino verso 40 e tomou Davi o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e os colocou no seu alforje cinco sextos nessa tradução está cinco sextos o Davi para matar o gigante ele pegou qualquer pedra está escrito ali não Davi se abaixou e pegou cinco pedras não Davi escolheu as pedras porque para você conseguir fazer a tiradeira render tudo que pode render a pedra tem que ser uma pedra lisa se for a pedra errada com o formato errado sem ser lisa ela não vai fazer o mesmo estrago que a pedra certa e eu estou te falando isso porque você se quiser matar os seus gigantes você precisa escolher as pedras meus irmãos eu lamento a realidade ser tão dura mas é a realidade se você não escolher as suas companhias você não vai matar os gigantes você que vai tombar não estou dizendo você não conversar não ser educado a gente tem que ser educado com todo mundo respeitar todo mundo o que eu estou dizendo é aquela pessoa que você está o tempo todo que você conversa que você se aconselha que você se deixa influenciar por essa pessoa não é qualquer pessoa que você pode abrir seu coração não tem que escolher não é qualquer canal de televisão que você pode assistir tem que escolher não é qualquer livro que você vai assistir não é qualquer site que você vai entrar não é qualquer tipo de conversa que você vai participar ah William mas se eu não participar de algumas conversas eu vou ser discriminado irmão seja discriminado tem hora que você vai ter que escolher se você vai agradar a Deus ou ao mundo a escolha é sua você é livre olha só não estou aqui para tomar as suas decisões eu só estou aqui para te dizer olha Deus diz que se você quer vencer você quer ser vitorioso você tem que escolher as pedras se você vai escolher ou não decisão sua eu quero escolher as pedras eu quero escolher os livros eu quero escolher os filmes eu quero escolher os sites por quê? porque eu quero ser vencedor ok? e isso também é a lei da semeadura agora tem uma outra e a última coisa que eu vou falar com você essa noite como é que fez a pedra para ser escolhida você quer ser escolhido você está orando para ser promovido para ser escolhido para alguma coisa para algum cargo para alguma viagem para alguma bolsa você está orando para achar lá o seu marido a sua esposa você está orando para você ter a oportunidade você quer ser escolhido quem escolhe vai procurar o quê? se ele é uma pessoa que sabe escolher ele vai escolher a pedra lisa então se você ainda não estudou o suficiente eu sou examinador eu sou eu sou eu sou eu sou membro da banca de direito penal do concurso para delegado de polícia no estado do Rio de Janeiro então tem três sujeitos que vão fazer as questões que o sujeito que quiser ser delegado vai ter que passar pela gente a gente vai fazer as perguntas e a gente vai fazer perguntas para saber se ele estudou se ele sabe direito penal dá para ser delegado de polícia sem saber direito penal? não dá tem que saber então nós queremos escolher a pedra lisa e se o sujeito chegar lá e não souber direito penal lamento ele não vai entrar porque a gente tem que escolher quem sabe então quem escolhe se sabe escolher vai escolher o preparado e como é que a pedra fica preparada? essa pedra que Davi escolheu ela já tinha passado anos debaixo d'água anos rolando nas outras pedras anos sendo atretada anos pegando chuva pegando sol anos sofrendo ralando porque uma pedra com outra causa fricção tem perda arranha machuca você não vai virar alguém que vale a pena ser escolhido se você não pagar um preço tem hora que Deus faz o milagre pra gente a cura a própria salvação é graça a gente não fez nada não tinha o que fazer ele vem morre na cruz pela gente agora você ser bom marido boa esposa boa empregada bom patrão bom parceiro bom líder bom servo aqui boa ovelha bom concurseiro bom funcionário público amigo é com você o milagre Deus dá orientação Deus vai estar contigo Deus vai ajudar Deus vai abençoar mas você tem que fazer o trabalho da pedra você tem que estar disposto a ficar debaixo d'água você não tem que ter pressa de ser escolhido que de repente o sujeito não te escolheu aí você fica ah escolheu o Zezinho não me escolheu me persegue não me valoriza amigo olha só tem uma má notícia pra te dar se ele não te escolheu tem uma chance pode ser que não mas tem uma chance de você ainda não ser a pedra lisa e tomara que ele não te escolha antes de você estar pronto porque se escolher antes de estar pronto você vai sofrer mais então você sai hoje daqui com o desafio de falar assim olha eu vou ser a pedra lisa eu vou me preparar eu vou estudar eu vou me dedicar eu vou me disciplinar e eu vou deixar na mão de Deus que a hora que Deus achar que eu estou pronto ele vai mandar alguém que sabe me escolher você acredita que Deus te ama sim ou não você acredita que Deus está no controle então meu amor acredite o que não dá é pra você vem aqui cultua lê a bíblia participa sabe que Deus está no controle sabe que Deus te ama sabe que Deus tem um plano pra sua vida e aí quando as coisas estão erradas Deus esqueceu de mim esqueceu nada ou então você quer me largar eu quero passar no concurso igual lá Marcão de Miguel vai mandar gabarito não vai muito bem eu já passei do tempo que me deram quero pedir desculpa pela amorosidade do judiciário levei mais tempo pra falar o que eu queria falar com vocês mas está falado o máximo que eu posso fazer é vir aqui abrir meu coração berrar chorar e passar a palavra não é minha palavra é a palavra de Deus e você pode seguir que funciona e eu queria que você aí onde você está ou aqui ou no Youtube ou no Instagram se alguma coisa que eu falei hoje mexeu com você se você entendeu que Deus te ama que tem um plano pra sua vida e você quer que Deus entre na sua vida ou ah eu já deixei você quer mais Deus na sua vida você quer mais intimidade com Deus está valendo também se você quer sair daqui com o propósito de matar esse Golias de se tornar essa pessoa melhor de ser mais disciplinado de ler mais a Bíblia eu não sei qual é o seu propósito mas se você tem alguma coisa que eu falei que você sai daqui sabendo que você precisa mudar eu queria te convidar você ficar não fique em pé porque os outros vão ficar não fique em pé porque acha que tem que ficar ou pra ser simpático só faça isso se você realmente olhar pra dentro do seu coração da sua vida e falar assim eu quero mudar eu quero mais intimidade com Deus eu quero abrir a porta pra Deus eu quero que Deus faça um milagre mas eu quero ser um milagre de Deus aí você se levanta que a gente vai orar e eu vou entregar o seu compromisso pra Deus aqui ou no Youtube não importa onde você está se você puder fazer aí ficar em pé fique em pé vamos orar Senhor nós estamos aqui pra te entregar a nossa adoração pra pedir perdão pelos nossos pecados pra reconhecer que tu és Deus e pra te pedir que o Senhor faça os milagres que estamos te pedindo mas que nós possamos ser milagre pra ti também Senhor milagre pra família milagre pro trabalho milagre pra igreja milagre pro Brasil milagre pro mundo o Senhor tem liberdade de atuar na nossa vida nos ajuda Senhor ajuda os casamentos ajuda aqueles que estão estudando os desempregados aqueles que estão passando por dificuldades na empresa no trabalho seja empregado seja patrão ajuda essa igreja ajuda a Senhora a liderança pastor João todos os pastores todos os líderes os diáconos ajuda também o nosso país as autoridades ajuda a tua igreja que venha o avivamento nós te entregamos Senhor nossa vida ao dizer amém Senhor nós estamos dizendo que tu podes mexer com a nossa vida que tu tens liberdade nós te oramos por isso e já te agradecemos e fazemos tudo isso confiados porque oramos em nome de teu filho Jesus amém vamos lá vamos lá vamos lá b vamos lá